Os 12 anos da lei Maria da Penha foi lembrado em vitória da conquista com uma sessão mista na Câmara de Vereadores Reforçar a luta em defesa das mulheres e os desafios do combate à violência doméstica foram temas discutidos no evento Muito importante, a sociedade tem que estar presente, o poder público tem que estar presente Nós temos casos, vários casos a serem julgados ainda, temos aí com 146 casos a serem julgados A lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher O grande avanço foi tornar visível que existe uma violência estrutural e essa violência doméstica, familiar precisa ser encarada, tratada com políticas públicas para a prevenção e também com a punição Para os participantes, a prevenção se mostra como o caminho certo para o combate à violência contra as mulheres Levar o conhecimento de tal situação às autoridades tem sido eficaz no combate ao problema Então nós temos que estar ligados, estar planejando ações públicas voltadas para esse enfrentamento à violência contra a mulher Nós temos casos de 49 feminicídios e eu tenho certeza que esse dado já deve ter sido atualizado nesse ano Então é algo muito preocupante O despertar de o que é violência, os meios dessas violências, o que leva essas mulheres a serem abusadas Então isso desperta nelas a prevenção, para que elas não fiquem no silêncio, que a grande maioria fica no silêncio por medo e o medo não vai levar a nada Manter a discussão do assunto com as instituições competentes e a sociedade é o principal recurso para encontrar soluções de enfrentamento à violência contra as mulheres Olha, a OAB é dividida em comissões Primeiramente temos a comissão de acesso à justiça, que é onde chegam os casos E aí é feita uma triagem e dependendo dessa triagem, do caso, da necessidade da mulher, ela é encaminhada para os outros setores A Defensoria Pública tem um núcleo de defesa da mulher, a UNUDEM, que funciona na capital e em algumas cidades do estado Em Vitória da Conquista, hoje, a nossa luta é conseguir trazer esse núcleo de defesa da mulher para Vitória da Conquista Para que a gente possa ter um trabalho especializado Assim como em outros municípios baianos, a Ronda Maria da Penha tem fortalecido o combate à violência doméstica em Vitória da Conquista Olha, o primeiro procedimento é a mulher sempre fazer a denúncia Ela procura a DEAN, onde ela vai solicitar ou oferecer a medida protetiva de urgência Assim que ela faz essa denúncia, já é de caminhada de imediato para a vara O processo continua o inquérito na DEAN, mas a medida protetiva vai de imediato e até 48 horas a medida é deferida Assim que a juíza defere essa medida, encaminha para que a gente possa começar a fazer esse acompanhamento A Lei Maria da Penha completou 12 anos e os motivos da sua origem são de conhecimento da sociedade há tempos Bebida, desobediência, ciúmes, raiva São algumas desculpas utilizadas por agressores para tentarem justificar a violência contra a mulher Os maiores obstáculos que a gente tem é o medo das vítimas em realmente fazer a denúncia A gente sabe que é subnotificado os casos de violência A gente sabe que a mulher, quando ela noticia um fato, ela já vem sofrendo violência há algum tempo E esse é o maior desafio, porque essa vítima precisa desse acolhimento E quanto antes, melhor ela sair desse ciclo de violência A sessão relembrou o caso Jéssica A família pediu justiça Não foi só uma vítima que foi embora A família toda ficou desestruturada E foi um crime brutal E ficou esquecido É o que a família espera Que corra o mais breve possível esse caso Que a justiça seja feita